Remadi Ô licor Tu não percebes nada, senhor polícia? Eu sei, eu percebi-me disso e não lembro que é para ver se ninguém entendia. Agora deixa a porta aberta, adeus. Lisboa Agora sim, apostas? O que é que vai ser o primeiro Pokémon? Oh my god, porque este aqui já vamos ter que apanhar. Ahn... É o Toot nível 2! Nível 2! Parabéns o Tooty! Estavam a achar que era ratatatatá, já não podemos chamar Batata. Olha, já sei. Isto vai ser o Mrs Toots. Miss Toots. Quem? Miss Toots. Por quê? Porque é um Hoot Hoot. Hoot Toot Toot Toots. Olha, é o ratatat errado. It has a perfect sense of time. Whatever happens, it keeps written. Olha, já não se pode chamar de quem lá. Keeps written? Written? O quê? Tu sabes written? It keeps written? Written. Written. Raping? Ninguém chamou o rape. Pareceu. Mas chamava-lhe planeta. Olha, mas também gosto deste. Mas tem duas pernas, mas não está em comida. Are you sure? Sim. Caesar? Doctor Hoot. Olha. Pode ser. Doctor Hoot é bom. É pá, mas eu prefiro nomes com mais significado do que isso. Doctor Hoot. Não é fácil de dizer. Eu prefiro nome só, mas com algum significado. Doctor Hoot. Oi? Onde é que ela está? Não está por estar aqui. Não está por estar aqui. Está. Eu gosto muito de ti. Asterisco, asterisco. Asterisco. D. 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 E. D. D. D., D. D. ir ao computador dele, olhar para o ecrã... Se dizem, já tens aqui um pokémon que é o teu, vamos encontrar com o demor a matar-te. Se fizerem donation, eu vou criar o nome baseado no nico delas. Criço o nome baseado no nico delas. Por exemplo, se tu doasses, eu meti aqui Ramalheque. Ainda bem que não vou doar. Mas matávamos-me logo a seguir, de propósito, deixávamos o meu pokémon de morrer de propósito. Porque eu sei que tu és mau, é Spuntula. Não vou dar. Olha, Cidizane já está a dizer, já não quero! Too late! Oh, you're gonna die! Ainda já está a dizer que é o momento mais importante da vida dele. Olha, agora temos de fazer uma coisa, para garantir... O quê? Que o Cid Uther, a Cid Uther, não vai morrer já. Por exemplo? Estás a ver como tu sabes. E o That's Good já está a dizer, Ardy não faz nenhum boost. É um dos que se anula. Bolas. Olha, o Kaiman, toda a gente diz Root, Root. Toda a gente diz Root, Root. Com 5 dólares e 70. Agora, o próximo pokémon que a gente apanhar vai ter o nome do Kaiman. De alguma forma. Se calhar temos de começar a fazer uma listinha. É... Eu... Hárei uma... Não, eu vou apontar aqui que é melhor. E agora, malta? Será uma Jigglypuff? Olha, temos o Tomás MDF KPS a seguir-nos também. Vendido. Ai, ai. Não! Calma, calma. O que é que se... Espera, não. Jardorque, parabéns. És o Ratata. Não é o Jardorque. É o Kaiman. Deixa-me lá ver. Ainda não sei se o apanho, mas... Kaimata. Não pode ser só de zinuzão. Aqui entra o Rataman e o Kaimata. E o Kaimata. Porque ele vai morrer. Ou vai matar. São três boas possibilidades. Kaimata. Nós podemos ter um Geodude. É só o que eu estou a dizer. Ou o Rataman. Ainda vamos a mais sítios onde há Geodude. Se tem calma. Eu escolhi o Rataman. O Ratata. Agora. Vamos dar a possibilidade. Kaimata. Preferes ser? O Rataman. Rataman. Kaimata. Kaimata. Ou Kaetata. Eu acho que Kaimata é muito bom. Kaimata. Kaimata. E mata tudo. Lá está. Kaimata. 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 Só assim. És a desgraça da equipa. E o Dicor está a brincar. A dizer que é Kaimor. Kaimata. 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 Dá mais trabalho. Dá. Mas ficam melhores. Kaimata. É. 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 Eu tenho um amigo. que eu não sabia como era a final form dos Pokémon da 5ª geração. Sim. Então ele escolheu um porco que parecia bem engraçado. Ah. Ele jogou. Ele jogou. Entretanto evolui para o Pignite. Mal. Estás em pé. Isto é estranho. Não. Eu não falei bem isso. Foi mais. Tu eras fofinha e agora já não és. Depois evolui para aquilo. New game. Eu sei que fiz isso com alguém. Não me lembro com quem. Eu acho que os seus me vão matar quando eu disser o que é que foi. Ficou o Tricol. Quando eu vim para gravá-lo. Não. Ou quando eu vim para aceptar. Quando eu vim para aceptar eu... Não. 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 Quero lá saber dos meus complexos de ser Pinto e escolher um starter que é um Pinto. Eu vou para o Pinto. Espera. Espera. Não. Tricol. Espera. Não. Tricol. O Tricol é um lagarto. Espera. O Pintainho. Espera. Não. Mas eu só. Tricol. O Mudkeep. O Mudkeep e o Coisinho. O Pinto. Que é... Espera. Torchic. Sim. 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 E tu estavas a me falar do Tricol. Um lagarto. Sim. Que eu escolhi o lagarto. Então, mas eu não e fui para o Pinto. Não. Não foi isso. Tu não estás a perceber. Eu quando me recusei a escolher o Torchic foi por causa do meu preconceito com o meu próprio apelido. Ah. Que eu tinha um bocado de vergonha. É. Não é vergonha. Mas é aquela coisa de... É a tua vergonha da lheira. É. Gozava um bocadinho comigo. Por causa do meu apelido. E então eu tentei renegar esse lado de mim própria. E então decidi não escolher o coisinho. Estou outra vez a esquecer-me. Torchic. E fui para o Tricol. Mudkip on the way. Cheguei ao Septile e fiquei. Epá. Nããão. Mudkip é muito melhor. Mudkip é mais fixe. Porque era um fofinho para a teta. E escolhi. O Snivy. Ah é o Joey. Do top percentual de Jokatata. Escolhi o Snivy. O Snivy? Espera. É nesta geração que não estou a confundir as coisas. O Snivy é na quinta. O Shawad Snivy. E... Tepic. Tepic. Eu escolhi o Snivy e não me arrependi. Ainda hoje. O Snivy e a sua linha toda são... É o meu starter preferido dessa geração. Apesar de eu ser... Dos pokémons de fogo mas... Queremos o membro do Joey. Não. Sim. Eu quero ser chateado para saber qual é que é o progresso do Ratatatata. O que é um pontinho amarelo... Num rinho de luta. É um Pikachu esmagado por um Snivy. Não. Então. É um Hitmonchan com febre amarela. Isso é errado cara. Isso é errado cara. Isso é errado. Oh Rune. Oh Rune. Ahá. Espera. É Wild? É. Oh my God. Portanto vai aí vendo. A ver se eu não o mato. 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 É do Jardork. Olha o Mr. Gang já está a surgir. Bel Orc. Até a lobazinha também não quer acreditar. Não o mato. Não. 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 Muita tensão. Eu estou a sentir. Muita tensão. Muita tensão. Neste momento. Acho que o Jardork nunca é acreditar que vai ser um Erika Fontes. Belz Dork. Está dormindo. Erika Dork também. Também pode ser Dork Bels. Os sinos marados. Vá. É oficial. Temos um Belsprout. A dormir. E Jard Sprout também. Luizoli. Bem vindo. O que é que não é Bel? Eri Dork. Belz Dork assim? Belz Dork. Belz Dork. Exatamente. A ver. A ver. Posso, posso. Estás a ver? É só o Jajão. Nerds Channel, espera aí. Porquê que é sendo nível 2? Não me interrompam agora porque eu ia começar a responder e acabei por não responder ao Nerds Channel. Eu acho que entre Nintendo Switch ou 3DS, podendo comprar apenas uma, vale mais comprar uma Switch. Pronto. Só podendo comprar uma. Agora, também há e posso comprar a New 2DS XL. Também é uma excelente compra. Continuo a não achar que é preferível uma 2DS XL a uma Switch. Portanto... Agora, uma pessoa que compre apenas uma vai ter ainda assim a sua escolha de jogos relativamente limitada. Eu tenho uma pergunta. Sabe quanto é que ele mata? Hã? Sabe quanto é que ele é capaz de matar este Zubato no Zubato? Faz piso. Vamos ver. Então quer dizer que o Bruno Diogo Lima vai ser um Zubato? Provavelmente... Um Bruno Diogo Lima até já está. Oh! Eu voto em Bat Lima! Um Grubate. Ou um Bat Lima. Está apanhado. É uma fêmea. Uma fêmea? É. Vai ter uma bate-lima. Bate de lima. Uai. O quê? Quebra um Diogo Lima. Bate de lima. Olha, deste não seja... Bate de lima. Bate de lima. Deste não seja Mariel de Alme. Está feito. Bate de lima. Deste não seja Mariel de Alme. Bate... Ops. O Diogo agora estava a dizer que era Bruno Anh. Bruno Anh era bom. Bruno Anh era bom. Bruno Anh era bom. Bate de lima. É isso mesmo. Que equipa tão bonita. É uma equipa de sonho. É uma Dream Team. No entanto, da próxima vez que a gente for jogar, vamos jogar à tarde e vamos buscar o Pokémon o Pokémon que a gente não apanhou daquela Root. Qual? Aquele do quê? Aquele que pode ser ou um Pidgey. Ou uma Lediba. Já agora vamos lá ver se conseguimos ir buscar o Pidgey. Está feito. Acabou. Acabou o quê? Vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás? Aquela Root, podes lá ir quando tu quiseres ir buscar um Pokémon. Tu não apanhas-te lá nada. É qual? Aquela lá subir, tu não apanhas-te lá nada. O Bellsprout não conta dessa. Ah! Ah!